Uai, você vai regar mesmo? Ah, não é possível, Eduardo. Eduardo. O dedo que tomou, mano! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser um videozinho da playlist nova. Eles colocaram uma playlist nova que é X1 na Rust. E a gente vai tentar tirar uns X1 de sniper aí. Vamos ver quem que vai estar jogando de sniper e quem que não vai estar. E vamos ver como é que vai ser essa bagaça aí. Mas é isso aí. Só vamos. Uai, o bagulho tá começando sozinho. Vou tirar X1 comigo mesmo? Mano, a partida começou sozinha. Que isso, velho? Que bagulho bugado, mano. Tô tirando X1 sozinho. Só tem eu. É eu contra mim mesmo. Inimigos desistindo. Ah, vá. Começou só comigo? Não. Normal isso aí. Padrão, COD. É o seguinte, mano. Esse playlist aqui é pra X1 de sniper. Quero nem saber. Se você não tá usando... Se você vim de M4, velho. Se vim de M4, velho. Você perde o respeito completamente. Não tem como. Opa. Ai, ai, ai. Já vi que tá de M4, hein. Ê, delícia. Ah, que gostoso, hein. Moleque. É X1 de sniper. X1 de sniper. Aí, ó. Só vamos, viado. Agora sim, mano. Eu tô de controle no PC. Então, o que acontece? A minha mira tá um cocô, mano. Minha mira tá, tipo, muito, muito ruim, saca? Porque esse controle meu, o Nacon, ele não tem suporte pro PC. Então eu tive que fazer umas gambiarra muito doida pra conectar ele no PC. E a impressão que eu tenho é de que a sensibilidade dele não fica a mesma, entendeu? Infelizmente. Mas bora. Pelo menos o cara tá snipando, né, velho? Tome. Volta. Uh. Boa, 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 boa. Tô vindo uns passos aqui, mas parece que não era, não. Olha lá o cara, velho. Aí não, mano. Quase, hein. Uh. Boa, 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 boa. Uh. O spawn podia ser o mesmo, né, velho? Uh. Balinha. Ó, maluco. Não, não desiste não, meu filho. Uai, você vai regar mesmo? Ah, não é possível, Eduardo. Eduardo. O dedo quitou, mano. Caralho, Eduardo. Eduardo. Que isso, mano? Não. Não faça isso. O cara quitou da partida, velho. Então tá, né? Bora, galera. Agora é contra o Gabriel. Esse nome me é familiar, hein. Gabriel, bora, meu filho. Snipa, bora de snipa. Aí, ó. Boa, Gabriel. Pegou a snipa também, mano. Aí sim. Opa, Gabriel. Uh. Cai, não. Caralho, não acerto um tiro, mano. Não acerto um tiro, mano. Uh. Gabriel. Meu Deus do céu. O Gabriel tá me enregaçando, viado. Meu Deus, Gabriel soltou vante em mim, velho. Ô, Gabriel, calma, meu filho. Nossa, velho. Ô, a diferença da sensibilidade aqui no controle é muito grande, velho. No controle no PC, saca? Muito diferente isso aqui, cara. Ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui. Mentira. Uh, boa, caralho. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, velho. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Nossa, vudeu, velho. Pegar a sniper dele do chão. Vem aqui, vem aqui. Boa. Tomei um hitzão, brabo. Boa. Ô, esse eu ia ter acertado, hein. Puts, puxei a mira certinho. Uh, o Gabriel tá me destruindo, velho. Bora, caralho. Boa. Menos de um minuto, galera. Ele tá com quatro kills de diferença. Merda. Cadê o Gabriel, cara? Ele tá escondendo, não, né? Pura, meu. Nossa, eu tô muito ruim, velho. Puta que pariu, mano. Não tem nem como. Quatro kills. Vamos tentar, pelo menos, diminuir um pouco a diferença. Uh, boa. Dois, um. Não! Caralho, parabéns, viu? Ô. Tá jogando muito, cara. Sofri. Jogou demais, hein. Que isso, cara? Ai, cor 20. Ó, esse safado me conhece, velho. Bora. Caímos contra o Gabriel de novo, velho. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Revanche agora, hein. Revanche. Dessa vez, puxei a carzinha de leve. Mas vou usar a X também. Uh. Moleque, errei. Boa. Carzinha, carzinha. Carzinha. Bora de carzinha, galera. No. Nossa, minha mira tá muito ruim, mano. Cê é louco. Pum. Tô com a mira muito ruim pra jogar de AX. Boa, caralho. Nossa, nem vi, mano. Cê é louco. Moleque, tomei um hit aqui. Morri de queda, velho. Não estou tancando. Não estou tancando. Parece que a mira... A mira não vai onde eu quero, mano. Não vai. Não vai. Não vai, velho. Hit, Markson. Boa. No. Não creio. Achei que eu ia ser o ligeiro ali e pegar ele. O bicho foi mais ligeiro que eu. Mas beleza. Vou surpreender ele. Eita, porra. Ele tá ali, ó. Ai, caralho. Ai, caralho. Vem, Gabriel. Boa. Não vou afobar. Se ele me matar mais uma vez, o trem vai desandar, velho. Uh. Boa, caralho. 9x9, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Não, não, não. Sai, Gabriel. Sai, Gabriel. Não. Empatou de novo. Quê? Como que... Como? Não. Ô, jogou demais, Gabriel. Parabéns, velho. Merecido. Tamo junto demais, velho. Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Batendo uns x1 aí com os aleatórios. Achamos um inscrito aí de leve. Cara, entra nessa playlist. Tira vários x1 aí. Tá? Eu tô achando que tem pouca gente nessa playlist. Acho que é porque a galera não tá sabendo que tá rolando isso aí. Mas tá muito da hora. Então é nóis. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Tamo junto. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui. E aí